Boa noite. Um acordo no Colégio de Líderes da Assembleia adiou para março a votação dos quatro projetos do pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo Executivo que trancam a pauta da Casa. Com o acerto das lideranças parlamentares, as votações de hoje e da próxima terça-feira foram suspensas. Esta tarde, os deputados gaúchos destinaram o tempo a discursos e homenagens no grande expediente. Já na próxima terça-feira acontece a posse dos novos presidentes das comissões permanentes da Assembleia, que serão indicados ao longo da semana. As outras sete propostas de emenda à Constituição, que também integram o pacote do governo, tiveram retirado o regime de urgência e não tem prazo para votação. A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 6,3% em novembro, na comparação com dezembro de 2016, acima da média nacional. Já em relação ao mesmo período de 2015, o incremento foi de 3,3%. Conforme o IBGE, o setor de máquinas e equipamentos foi o maior responsável pelo resultado positivo, com destaque para a fabricação de tratores e colheitadeiras. Também apresentaram bom desempenho as indústrias de produtos de borracha e material plástico, metais, móveis e alimentos. Na contramão, os setores fumageiro, de bebidas e de petróleo apresentaram as maiores retrações. Nas últimas semanas, as autoridades sanitárias recolheram mais de 6 toneladas de produtos impróprios para consumo no comércio da capital. Um alerta para que a população fique sempre atenta à qualidade dos produtos oferecidos nos balcões de açougues e mercados. Jorge já comprou carne estragada e aprendeu a lição. Eu confesso que eu cheiro a carne quando dá para cheirar a carne, enfim, me preocupo com tudo que possa ter para eu observar a qualidade da carne. Uma experiência ruim também deixou a Rosana mais cuidadosa. Agora a gente cuida, agora recém comprei, comprei umas bem vermelhinhas. Na semana passada, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária recolheram 3 toneladas de carne própria para consumo na zona norte da capital. Sem o trabalho das autoridades, esse alimento talvez fosse direto para a mesa de muitas famílias. Hoje, o consumidor precisa estar atento à qualidade da carne comercializada em mercados de açougues. Segundo esta veterinária, o ambiente deve estar limpo, com o alvará de funcionamento exposto e o balcão refrigerado. A aparência da carne também faz toda a diferença. A carne tem que estar com uma aparência normal, de sangue vivo, bem acondicionado, numa embalagem bem acondicionada. Observar as questões de validade também do rótulo. Carimbo de inspeção sanitária. Para o gerente deste açougue, outro segredo da boa carne é a procedência do alimento. Escolher também bem os nossos fornecedores. É procurar saber, ir até o processo da cadeia da carne, saber de onde vem esse gado, esses frangos, esses cortes, que é para a gente poder atender bem o nosso cliente. Mas se mesmo com todos os cuidados você ainda tiver o azar de comprar carne estragada, não pense duas vezes. Denuncie pelo 156. O estabelecimento responsável pela venda será investigado pelos agentes da Vigilância de Alimentos do município. Bom, e falando em qualidade dos alimentos, quem não lembra da Operação Leite Compensado, que escancarou as adulterações promovidas na cadeia produtiva do leite aqui no Rio Grande do Sul? Pois a lei criada para endurecer a fiscalização no setor ainda gera dúvidas à indústria, principalmente quanto ao registro de dados sobre a origem e o destino do produto. Comprar leite virou um voto de confiança. Desde maio de 2013, quando surgiram as primeiras denúncias de que produtores adulteravam o alimento, 66 pessoas foram presas pela Operação Leite Compensado e 16 condenadas. A última etapa da operação aconteceu em julho do ano passado, mas os consumidores ainda desconfiam. Em tudo que é produto eles fazem isso aí, não tem? Tudo produto de agentes alimentar, alimentação, tudo que é isso aí, é tudo prejudicado. Para sair barato para eles, eu podia vender bastante. Uma das consequências das fraudes foi a lei do leite, criada para aumentar a fiscalização em todas as fases de produção do alimento. A lei está completando um ano, mas os próprios produtores admitem que ainda é preciso fazer ajustes. No final do ano passado, foram publicadas as normas para colocar a lei em prática, principalmente quanto ao transporte do leite. Os produtores terão a obrigação de informar a Secretaria Estadual da Agricultura a origem e o destino do alimento, além de dados sobre o transportador. Mas o sistema para essa troca de informações ainda não está definido. Representantes da indústria do leite se reuniram hoje na sede do sindicato para debater os problemas que impedem a implantação da lei. A indústria quer que seja bem esclarecido o mecanismo correto para fazer esse envio das informações para que nós possamos trabalhar dentro do que manda a legislação. O que nós queremos é fazer com que tenha um grande banco de dados, que nós vamos ter com esse banco de dados a raça de realidade, ter o controle e ter dados para nós fazer desenvolvimentos de crescimento e de melhoria de qualidade de forma contínua. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, escolas infantis dão início ao ano letivo na rede municipal de Porto Alegre. As temperaturas voltam a subir nesta quarta-feira. O dia vai ser ensolarado em boa parte do Estado, mas uma frente fria começa a chegar, trazendo instabilidade. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 30 graus. No norte do Estado, sol e pancadas de chuva. Mínima de 17 graus em Passo Fundo. Na fronteira oeste, calorão. Sol entre nuvens em São Borja, onde faz 33 graus. Na região central, em Santa Maria, a máxima chega aos 30 graus. No sul do Estado, as temperaturas seguem amenas. Mínima de 19 e máxima de 25 graus em Bagé. Barros Caçal, Nonoay e Fontoura Xavier foram as cidades gaúchas que mais recuperaram a Mata Atlântica em 30 anos. Em todo o Rio Grande do Sul, 107 quilômetros quadrados foram regenerados entre 1985 e 2015, tanto por causas naturais quanto por meio do plantio de mudas de árvores nativas. O levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica e do INPE também apurou redução de 83% no desmatamento do bioma neste período. Dos 497 municípios do Estado, 461 têm ocorrência da Mata Atlântica. Racismo, xenofobia, falta de oportunidades no mercado formal de trabalho. Problemas que, infelizmente, afligem muitos imigrantes que escolheram Porto Alegre para viver. Agora também começam a surgir queixas de violência física. O assunto foi debatido hoje na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Senegalês Mor conta o caso de um amigo que levou uma facada hoje pela manhã no centro de Porto Alegre. E esse não é um episódio isolado. O imigrante que está na rua, trabalhando, fazer qualquer outra coisa, sendo agredido, sem motivo nenhum. Isso não é aquela falta de segurança que a gente costuma viver diariamente aqui no Brasil. Isso é xenofobia. A violência é a principal preocupação levada à Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que vai tratar das condições de vida dos imigrantes em Porto Alegre. Além do preconceito, eles relatam dificuldade de arranjar emprego e casos de exploração. Ela chega aqui numa condição que ela precisa trabalhar, inclusive para enviar recursos para a sua família que está lá. Então, essa situação, ela torna ainda mais frágil esse sujeito que está fora do seu país. E aí é o campo fértil para quem quer se aproveitar dessa mão de obra, seja vendendo produtos, seja qualquer outro tipo de... Então, veja, há uma exploração aí também do trabalho dessas pessoas que vêm de fora. Os amigos de Aliu vendem mercadorias nas ruas, mas com ele é diferente. Há dois anos trabalha em uma padaria do bairro Menino Deus. Para conseguir o emprego, foi insistente. Bateu na porta de Jair quatro vezes. E valeu a pena. Eu estou muito feliz com o trabalho dele, com o que ele faz, com o que ele representa para os clientes, a lealdade, ser uma pessoa honesta e ser uma pessoa correta. Uma pessoa que não falta, trabalha, uma pessoa que vem trabalhar com entusiasmo. O que às vezes a gente nem encontra aqui. Eu não quero mais trabalhar em outro lugar. Agora sou aqui. Se eu não trabalhar aqui, acho que vou embora. Agora é lei. Estão proibidas a fabricação e a venda de fogos de artifício na capital. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e afeta diretamente empresas deste ramo que terão as licenças canceladas. Neste bazar, os fogos de artifício são responsáveis por quase 100% das vendas. Agora, com a nova lei, os negócios de Sérgio podem ir por água abaixo. Não importa a quantidade de empregos que vão ser perdidos. No nosso caso, particularmente, são dez funcionários. Mas a renda, o direito da venda, o direito da livre iniciativa está sendo prejudicada por uma lei que, ao nosso entender, é inconstitucional. Ex-vereadora da capital e autora da lei, esta ambientalista esclarece que o impedimento ou a restrição no uso de fogos já é lei em pelo menos dez cidades brasileiras. Este é um projeto que eu iniciei devido à causa animal, de todo o sofrimento animal que causa os estrondos. Mas, ao aprofundar, eu incluí, obviamente, os seres humanos que sofrem com mutilações, com sequelas, questões de óbitos, questões de falta de serviço para recuperação. Em Porto Alegre, dados do HPS, até 2015, registravam cerca de 20 pacientes mutilados por ano por fogos de artifício. Para quem está no ramo, a culpa é da venda ilegal, que chega a 85% de todo o produto comercializado. Para barrar a nova regra, um grupo encabeçado pelo vereador, doutor Tiago, criou um projeto de lei. Protocolado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores, o PL pede a revogação da lei que proíbe a fabricação e a comercialização de fogos de artifício na cidade. Segundo o autor do projeto, a nova regra seria inconstitucional, já que proíbe a comercialização de um produto legalizado no país. Ainda esta semana, o projeto deve tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico diz que está examinando o teor da lei. E que nos próximos dias informará as medidas a serem tomadas. E começou hoje o ano letivo nas escolas municipais de educação infantil de Porto Alegre. Ao todo, voltaram às aulas quase 4 mil crianças de até 5 anos e 11 meses em 43 estabelecimentos de ensino. O Kelvin já é aluno da escola Cantinho Amigo, que fica na Praça Garibaldi, na Azenha. Mas neste ano, está mudando de turno. Por isso, vai ter professora e também coleguinhas novos. Aí a mamãe e o papai também foram na acolhida do primeiro dia de aula. A escola é muito boa, referente à professora, né? Ela sabe integrar eles, conversar com eles, assim, pra trazer pra, como é que se diz, pra perto, né? Pra ter aquela, uma coisa mais de estar longe de casa, mas estar na escola, mas como se fosse uma casa, né? A volta das escolas de educação infantil em Porto Alegre, agora no início de fevereiro, ainda pega muitas famílias em férias. Por isso, muitos dos pequenos só devem chegar nas próximas semanas. Para eles, é uma fase de grandes descobertas e muita brincadeira. Eles se apaixonam muito pela praça também e gostam muito de estar nesse espaço, não querem ir embora, né? A adaptação deles é bem tranquila, porque eles chegam e já se encantam, né? Em Porto Alegre, no ensino fundamental, até sobram vagas, mas na educação infantil, há o déficit. Mais de 6 mil crianças aguardam na fila de espera. O novo secretário da Educação explica que a capital integra um programa nacional e deveria receber 18 creches. Mas a empresa contratada faliu, quando duas já estavam em construção aqui. Agora, todo o projeto deve ser revisado. Nós temos duas que vão ser inauguradas em março, inclusive. Esse plano, nós temos que redimensioná-lo, então eu estou procurando me informar e criar informações estratégicas na ESMED sobre a localização de futuras construções. Então, esse projeto vai andar ao longo desse ano nessa direção. E também, mais paralelo a isso, é a concessão de... O chamamento de novas conveniadas. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite. Até lá. Segunda edição. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.